Na borda norte do Pantanal Mato Grossense, existe um corredor de serras paralelas, com vales compridos e morros íngremes. Um lugar antigo e pouco conhecido, que conecta o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Onde brotam nascentes que alimentam o rio Paraguai. E encontramos uma enorme diversidade de espécies de plantas. E uma fauna rica e surpreendente. Formada há milhões de anos, a província serrana é um conjunto de montanhas com topos planos, que se estende por mais de 400 quilômetros. Num pequeno trecho desta serra, entre os municípios de Porto Estrela e Cáceres, no centro-sul do Mato Grosso, fica a estação ecológica da Serra das Araras. Criada em 1982, protege uma área de quase 29 mil hectares. Diferente dos parques nacionais, onde é permitido o turismo, as estações ecológicas foram criadas para o desenvolvimento de pesquisas e atividades de educação ambiental, além da conservação da biodiversidade. A Serra das Araras é um vale comprido, com morros dos dois lados. Um lugar quase impenetrável. Para entrar neste vale, utilizamos uma passagem natural, construída pela água, que corta um dos lados da serra. A nossa expedição aconteceu em dois momentos distintos. Um em plena estiagem, outro no início da estação chuvosa. No primeiro dia, passamos pelo córrego Salobra, que no final do período seco parece até uma lagoa. Quase parada, a água do rio fica repleta de folhas que caem da mata de galeria. Na beira, os insetos aproveitam o solo úmido e rico em matéria orgânica para se alimentar. No meio dessa mata e no interior do vale, encontramos uma palmeira que se destaca na paisagem, o babassu. Seus frutos carnudos servem de alimento para muitas espécies de animais. Enquanto alguns macacos pregos se concentravam no babassu, outros buscavam frutos numa árvore próxima. A procura por comida consome boa parte do dia. Mas para os jovens, sempre sobra tempo para interagir ou brincar. A atividade dos macacos acaba atraindo outros bichos. Um sorucoá de cauda preta fica na expectativa dos insetos que eles espantam. Uma pepira vermelha também, mas ela se assusta e vai embora. Os macacos prego também comem aves, se tiverem oportunidade. E aqui podemos encontrar mais de 400 espécies delas. As matas ciliares concentram a maior diversidade desses animais. Nesse ambiente, vimos um saí azul, uma ave pequena e muito ativa. A coloração que dá nome ao pássaro é marcante nos machos. As fêmeas apresentam uma tonalidade mais esverdeada. Entre os galhos das árvores, avistamos uma saíra de bando. E um inapim. Inquieto, ele ficava observando tudo em volta. Da mesma forma, agia um sanhaço do coqueiro. Mas assim que sentiu segurança, passou a cuidar da plumagem. Além das palmeiras, o vale é repleto de árvores frutíferas. O bico de brasa tem nesse local uma fonte inesgotável de insetos. Ali perto, dois machos de Juriti de Medeira brigavam pela atenção de uma fêmea, que parecia mais preocupada em procurar comida. Os mutuns de Penacho estão sempre atentos ao que acontece no entorno. E utilizam várias horas do dia para vasculhar a serapilheira. No alto, um chechel produzia alguns dos muitos sons que integram seu vasto repertório. Conhecido também pelas habilidades vocais, o sabiá apenas observava a nossa passagem. No auge do calor, a cutia decidiu fazer uma pausa. Com a temperatura subindo, um beija-flor de papo branco parecia bem agitado. Uma fêmea de cabeça encarnada também estava alerta. As aves parecem dominar a floresta durante o dia. Quando a noite cai, tudo muda. Câmeras especiais revelam pequenas histórias que acontecem fora das nossas vistas. Uma paca tentava espantar um veado mateiro. O animal maior se afastou naquele momento. Mas logo depois voltou, trazendo companhia. Um casal de cachorros do mato seguia atrás de presas. Um tamanduá mirim explorava o local minuciosamente, procurando formigas e cupins. E uma onça parda iniciava sua rotina com calma, observando a paisagem noturna. Enquanto um lobo-guará empreendia sua ronda diária através do cerrado. Na manhã seguinte, caminhamos por uma trilha que corta o vale. No começo dela, observamos um casal de finfins. Empolerando-se no topo de arbustos e árvores altas, a espécie costuma habitar tanto florestas como áreas mais abertas e bordas. Saindo de dentro da mata fechada, encontramos uma vegetação com árvores baixas e muitos arbustos. E ficamos deslumbrados com a variedade de plantas e frutos do cerrado. Muitas espécies que encontramos aqui são estudadas por apresentar propriedades medicinais. É o caso da angélica, conhecida popularmente por suas ações antibacterianas e antifúngicas. Além de diminuir as dores, a lixeirinha protege o estômago de infecções. O jacarezinho também pode ser utilizado contra bactérias. Usado para tratar infecções intestinais e diarreias, o berici está sendo avaliado para diferentes potenciais farmacológicos. Já a marmelada bola tem efeito diurético. Algumas plantas já são mais apreciadas pelas suas qualidades nutritivas, como a marmelada de espinho, do mesmo gênero da planta anterior. E a mangaba. Logo adiante, a trilha voltou a se fechar. Identificamos o anjico jacaré, uma árvore que pode chegar a 30 metros de altura. Nesse ponto, uma armadilha fotográfica registrou vários bichos em plena luz do dia. Entre eles, um veado catingueiro. E uma irara. Seguindo adiante, atravessamos o Salobra. E caminhamos através do vale, passando por áreas mais úmidas, onde surgem florestas que perdem parte das folhas na seca. E lugares onde domina o cerrado, com solos menos férteis e umidade mais baixa. No meio da folhagem, uma ave bem colorida atraiu nosso olhar. Era um uirapuru laranja, inquieto e alerta. Num galho próximo, uma fêmea da mesma espécie. Diferente dele, ela possui uma coloração mais discreta. A tonalidade forte é exclusiva dos machos adultos e serve justamente para conquistar a atenção das fêmeas. No interior da floresta, vimos marcas feitas pelas unhas de um grande felino. Com o auxílio de câmeras especiais, conseguimos imagens de pelo menos duas onças pintadas. Elas vasculham a unidade tanto de noite quanto de dia. O macho é maior e parece mais velho. A fêmea é bem jovem. Uma sequência de imagens revela a união do casal. Nesse mesmo ponto, e em pleno dia, observamos também uma onça parda. E uma cena, no mínimo, curiosa. Um grupo de siriemas ronda a estrada. De repente, algo surge longe. No gesto ao mesmo tempo ousado e desesperado, um gato mourisco tenta capturar uma das siriemas a qualquer custo. Muito mais rápidas, elas se afastam com certa tranquilidade. O felino vai precisar aprimorar sua estratégia se não quiser passar fome. Mais pra frente, num trecho de floresta, encontramos uma trilha limpa em meio à serapilheira. E logo descobrimos as alturas dessa façanha, as formigas saúvas. Uma via sem obstáculos facilita o trabalho das operárias em levar pedaços de folhas para dentro do formigueiro. Caminhando mais um pouco, encontramos um beija-flor-tesoura verde descansando no alto de uma árvore. Ele observava em volta, cuidadosamente. Indivíduos desta espécie estão sempre dispostos a defender o seu território. A trilha segue paralela ao córrego salobra. O salobra nasce dentro da estação ecológica e deságua na margem esquerda do rio Paraguai, que continua seu curso até a baixada, onde se espalha formando o Pantanal matogrossense. Na terra úmida, os animais de passagem acabam deixando pegadas. Mas só com as câmeras TREP conseguimos imagens dos queixadas. Um grupo numeroso, com indivíduos de todas as idades, aproveita a trilha limpa para se deslocar no cerrado. Já as antas são mais fáceis de serem observadas à noite. Bem como o tatu canastra. Nesse caminho, encontramos um surucoá de barriga vermelha. Apesar do tempo aberto, a luz do sol começou a cair e resolvemos voltar. Nas duas expedições que realizamos na estação ecológica da Serra das Araras, subimos até a parte alta da unidade bem cedo. No início, a trilha faz curvas suaves. Ao observar o vale, enxergamos um mosaico de vegetações distintas. Um cerrado mais fechado, outro mais aberto. A densa mata de galeria que acompanha os rios e as florestas estacionais que surgem nas bases das encostas e nas vertentes dos morros. No caminho, um sapo boi aguardava parado a passagem de insetos e outros invertebrados. Ventava um pouco e um sanhaço de coleira logo foi embora. No meio do trajeto, o sol ficou mais forte e iluminou um dos lados do morro. À medida que avançávamos, a trilha se tornava mais íngreme. Até que chegamos ao alto da serra. Lá de cima, o planalto se assemelha às costas de um animal pré-histórico gigantesco, sem fim nem começo. A essa altitude, o ar é menos quente e o solo mais raso, o que faz a vegetação se tornar mais aberta, repleta de gramíneas, tolceiras espaçadas e muitos arbustos. Neste mesmo dia, vimos um felino que se foi antes de conseguirmos registrá-lo. A julgar pelas imagens capturadas por câmeras especiais, esta área é muito frequentada por jaguatiricas. Na beira, a vegetação muda novamente e fica mais densa, mas não esconde a vista para o vale embaixo. ao pé do morro, surge uma floresta verde, mesmo na seca. Neste ponto, um filete de água desce pela rocha. cortando o alto da serra, o córrego cai pelo penhasco. Praticamente seco neste período, o paredão rochoso da Cachoeira das Andorinhas é visível à distância. Ali, o raro urubu-rei utiliza as árvores mais altas para passar o dia e observar o vale embaixo. Caminhamos pelo planalto, que mais parece um enorme chapadão. No início do período chuvoso, o cerrado rupestre fica bastante florido. E vemos pequenas aglomerações de gravatas. No auge da seca, o planalto ganha uma aparência semiárida. No outro lado da serra, encontramos um ambiente completamente diferente. Mesmo na seca, a furna do café é verde e exuberante. Com uma floresta densa, este lugar ilustra bem o funcionamento da serra como um imenso corredor, ligando o cerrado, a floresta amazônica e o pantanal. A unidade é rica em nichos como este. Foi num lugar com essas mesmas características ao norte da unidade que pesquisadores identificaram a presença de um primata cada vez mais raro. O macaco-aranha preto é uma espécie típica do bioma amazônico. E encontra nesta região de transição o limite sul da sua distribuição. Depois de descer a serra, já pela manhã, decidimos caminhar até o outro lado do vale. Um trajeto onde as câmeras TREP registraram a presença de gatos mouriscos e bandos de caititos. Nesta trilha, as câmeras revelaram um animal raro e ameaçado. O cachorro do mato vinagre é a única espécie de canídeo sul-americano que vive em pequenos bandos familiares. Caçando em grupo, podem abater animais de médio, grande porte, como veados e capivaras. A destruição das florestas tem provocado o seu desaparecimento em várias regiões do Brasil. Mais adiante, encontramos uma estrelinha ametista, uma espécie de beija-flor que habita bordas de florestas. Diferente de outros tipos de beija-flores, esta espécie não é territorialista. dividindo suas áreas de coleta de néctar com outras aves. Com o sol mais apino, vimos uma choca do planalto escondida em meio à folhagem. na mesma árvore, um rapazinho carijó estava imóvel, preparado para capturar qualquer inseto ou pequeno bicho que passasse. Já o gaturamo de bico grosso estava agitado com a nossa presença. esta ave costuma copiar o canto de outras aves, inclusive na hora de emitir sons de alerta. Avançamos um pouco mais e chegamos à cachoeira Boca do José, uma sequência de quedas com mais de 10 metros de altura. Ali perto, as abelhas borais estavam inquietas. Esta espécie constrói a colmeia em troncos de árvores secas, onde estoca uma grande quantidade de alimento. Finalmente, a estiagem se despede e a chuva esperada cai forte, marcando o início do período mais úmido. A chegada das águas vai provocar uma revolução na estação ecológica que ficará mais florida e mais verde novamente. Um fenômeno cíclico e natural incrível. Que molda a essência desse lugar belo e pouco conhecido. E a vida de uma enorme diversidade de seres no interior profundo do Brasil. que o encontro e uma uma m e a e so Legenda Adriana Zanotto